A escassez de chuva coloca toda a sociedade eleitinense em alerta. Diante do forte período de estiagem, o manancial em que a Corsan capta água já está chegando próximo ao nível crítico de abastecimento. O que tem levado a companhia a implementar as ações emergenciais. Hoje pela manhã nós conversamos com o presidente da Ager que nos enviou um vídeo falando da situação crítica que vamos enfrentar. Com a escassez de chuva nos últimos meses, a água tem se tornado um problema para várias pessoas em bairros da cidade. O diretor da Ager, Juarez Sandri, fala da importância de economizar água e pede para que a população mude seus hábitos neste momento tão crítico. A agência reguladora está pedindo, seguidamente, vem pedindo para a comunidade de Ierexinense para que faça, continue fazendo uma economia de água. Embora agora o tempo possa voltar a chover e voltar ao nível da barragem, nós ainda estamos numa situação crítica. Estamos a quase 1,80m, já abaixo do nível da barragem. A gente espera que volte esse nível ao normal, mas isso pode demorar um pouco. Então o que a gente está pedindo para a nossa comunidade, pedindo para os Ierexinenses, continue economizando, continue colaborando, que com essa colaboração de vocês nós vamos passar essa estiagem, nós vamos passar esse momento sem precisar fazer acionamento. Então queremos agradecer a vocês todos por estarem fazendo essa economia de água já e que continuem fazendo para que a gente possa, então, chegar ali na frente sem nenhum problema. Muito obrigado à comunidade que está fazendo isso. É de extrema importância que toda a população abandone hábitos que gerem desperdício e se conscientize de que a água é uma responsabilidade coletiva. Durante a estiagem, é fundamental seguir as dicas abaixo. Use somente a vassoura para limpar a calçada e o quintal. Não faça uso da água em qualquer tipo de piscina. Não lave bens móveis ou imóveis. Não tome banhos longos e se ensaboe com o chuveiro desligado. Não deixe a torneira aberta enquanto escova os dentes. Lave a louça ou a roupa. Não regue as plantas. A Ager vem acompanhando o nível da barragem da Corsã desde o início da estiagem e registrou os seguintes níveis. No início de fevereiro, a barragem estava 10 centímetros abaixo do vertedouro. Em 14 de fevereiro, 65 centímetros abaixo do vertedouro. Em 9 de março, a barragem chegou a 1,15 metros abaixo do vertedouro. Em 23 de março, a barragem estava 1,54 metros abaixo do vertedouro. E no dia 7 de abril, 1,80 metros abaixo do vertedouro. E no dia 7 de março, a barragem estava 10 centímetros abaixo do vertedouro. E no dia 7 de março, a barragem estava 10 centímetros abaixo do vertedouro.